Abertura 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 Prairie Injury Appendicitis Ruptured тер appendix I was in a hospital for 17,18 days In a military hospital in Ramstein So I got everything together I had to get my passport redone and everything else So I got all that together, get my plane ticket Eles me derrotam e, guess o que? Isso acontece. É um pouco frustrante, porque nós estamos em queues para horas, e depois de chegar ao final da queue, para dizer que não há nada disponível, e que não há transportes, nenhum aeroporto, nada. Então, isso é meio frustrante. Eu acho que tudo bem. É a primeira vez que eu tomo um bus para atravessar a Europa, para ir para um outro país. E eu não conheço, mas não me preocupe. Eu só tive bons comentários. Nós temos cinco mais e mais 20 mais. Então, você trabalha mais? Você está trabalhando mais? Você está trabalhando mais? Estou trabalhando mais tempo. Estou trabalhando mais tempo. Então, o que é que eu investi só? É uma animação com o anger, É muito importante! Euº郝 que é cada leite acha pouco na minhação. Euizio Complificado do Meio.